Fala aí galera, vocês viram que hoje na minha caixinha uma pessoa muito pessimista, visivelmente pessimista, chegou falando que tinha vontade de competir, mas que não competia porque sempre achava que ia perder. E aí eu falei, a real pra ele, que era melhor ele não competir mesmo porque ele tava certo, ele ia perder. Porque uma pessoa que entra pra um desafio, pra uma competição com esse pensamento, ela já perdeu na base. Então o temor cria aquilo que se teme, como eu falei lá. Pensar que vai fracassar, a expectativa do fracasso, na verdade, já é um fracasso. Então eu falei pra ele que era melhor que ele nem fosse. Aí eu mesmo já falei aqui, que é claro que esse otimismo por si só, esse otimismo por si só, ele não é garantia de nada. Não é que você vai chegar lá, otimiza o pensamento positivo e isso aí vai fazer com que você ganhe. Inclusive o outro podcast que eu falei sobre isso, eu falei falando que nenhum pensamento positivo ele supera a constância. A constância dos teus treinos, fazer aquilo ali todo dia por muito tempo. Um treino bem feito, bem direcionado pra aquele objetivo que você quer atingir. Então nenhum pensamento positivo vai superar isso daí. Agora, uma coisa também, ela não anula a outra. Essas duas coisas, a constância e o otimismo. Uma coisa não anula a outra. Na verdade, elas só precisam ser ordenadas e colocadas na sua devida hierarquia. Sim, uma coisa é mais importante do que a outra. A constância, o treino, ela é superior, vamos dizer assim, àquela do teu pensamento positivo, àquela tua confiança, teu otimismo. Vou chamar de otimismo aqui, tá? Ele é superior. Só que uma coisa não anula a outra. Você só precisa hierarquizar e aprender a aliar uma coisa com a outra. E aí é claro que é muito melhor você ir pra uma competição, pra qualquer desafio que você tem na sua vida, com otimismo do que com pessimismo. Ainda que você perca o que você fale em ambos os casos. Porque a pessoa que vai encarar lá o desafio, a competição com pessimismo, ela já não tem novidade nenhuma, né? Ela já foi, ela já perdeu antes mesmo de começar. Então, aí não tem nenhuma novidade. Foi o que eu falei pro rapaz lá da caixinha. Agora, quando você vai pra competição com otimismo, essa expectativa da vitória já é 50% da vitória. Então, você, pelo menos aí nesse caso, já metade da vitória. Pelo menos nesse caso, você tem 50%. Na casa do pessimismo, você não tem nada. Então, é melhor você ir com 50% do que ir com nada. Por que eu tenho 50%? Porque quando você vai com otimismo, você... Imagina, eu vou pra competição, eu já... Que tenho uma confiança que eu vou ganhar. Eu crio aquela expectativa e eu crio aquelas imagens que eu vou ganhar. Eu imagino como eu vou fazer isso. Então, todas essas imagens, essas... Aumenta o meu campo de visão pra que eu consiga ter maior êxito naquilo que eu vou fazer. Então, a probabilidade de eu ganhar é muito maior do que eu já ir fracassado, né? Ainda que eu fracasse. E, vamos lá, vamos supor que eu vou lá com otimismo, com o VPP e fracasse. O que pode acontecer. Não é garantia de nada você ir com otimismo. Aí, por que é melhor ir com otimismo, mesmo fracassar com otimismo, do que fracassar com pessimismo? Porque, se eu for otimista, né? Eu for lá, vou... Confiante que eu vou vencer o VPP. Eu crio o ambiente pra isso. Eu crio confiança. Eu fortaleço o meu corpo e a minha mente também, porque as coisas estão interligadas. E aí... Então, por isso, eu vou me doar ao máximo. Eu vou me dedicar ao máximo. Eu vou colocá-la em toda a minha energia. E aí, eu perco, tá? Pelo menos, eu vou sair daí mais resignado. Eu vou sair daí, eu vou pegar essa derrota com muito mais aceitação, porque eu sei que eu dei meu tudo. Então, eu vou olhar assim, ah... Pô, eu dei meu tudo, cheguei lá confiante, né? Me doei de verdade e aconteceu. Então, era pra isso acontecer mesmo. Então, vamos... Eu saio dali com muito mais resignação de cabeça erguida. Então, é muito melhor você ir, mesmo que você fracasse, com otimismo do que com pessimismo. Agora, é aí que entra a constância como aliada do otimismo. Eu não digo nem aliada. Melhor ainda, eu digo que a constância, ela produz o otimismo, né? Porque, imagina, se você tem constância em algo, né? Você vai treinando algo um dia, uma semana, um mês, dois meses, dois anos, três anos, dez anos fazendo aquilo ali repetidamente, todo dia. E você vai se aprimorando, você vai evoluindo naquilo ali. É claro que você vai ficando mais confiante, porque você vai vendo a melhora, não tem como você melhorar. E aí, quando você vai melhorando, essa confiança, esse otimismo, ele é algo forjado, né? Pela constância e é algo real. Então, você vai criar essa confiança, esse otimismo, baseado, né? Baseado naquilo que realmente é, naquilo que você é, ou naquilo que você se tornou com a prática. Então, o teu otimismo, ele vai estar baseado na própria realidade, na própria verdade. Não numa imaginação exacerbada, deslocada de todo tipo de realidade, que você principalmente criou ali, aquela otimismo na sua cabeça, baseado em nada, né? Mas sim baseado naquilo que você conquistou, naquilo que você forjou, com a constância, com os treinos repetitivos. Então, essa aí é a chave. Constância, otimismo, cabeça erguida, para você enfrentar qualquer campeonato, ou qualquer desafio que você tiver na sua vida. Essa daí é a chave. é a chave. É a chave. É a chave. Obrigado.